Pois é, pois é, tempos bons que não voltam mais, você com certeza deve lembrar de quando você conheceu o jogo, como também conheceu seus youtubers prediletos. Eu particularmente conheci primeiro o gameplay RJ, na época ele gravava até o WalkenCraft, de alguma forma apareceu nos meus recomendados, então eu baixei o jogo e comecei a assistir cada vez mais pra vender e craftar os itens, eu aprendi como se joga porque já era muito desbravador explorar o mundo, conseguir novos recursos e sobreviver sem saber muita coisa. Então foi um caminho sem volta, depois que eu conheci o Venextreme, o desenho de Evil, abriu um leque pra mim, que eu acabei conhecendo todos os youtubers, e pois é, eles cresceram. Essa fanart se popularizou muito recentemente, foi feita por um membro lá do Discord do canal, e mostra que os youtubers da nova geração, como Authentic, Tazercraft, Jazz, Vinicius13, Forever, enfim, agora eles cresceram. E o nosso antigo youtuber, o Venextreme, o que basicamente começou tudo isso com o Monark, já não recebem tanto ênfase como antes, eu particularmente assisto todos eles, e enfim. Homens não choram, apesar das meninas dizerem que nós não temos sentimentos, talvez com esse vídeo aqui você possa soar pelos olhos. Opa, e aí? Eu sou o Leib, você está em mais uma edição do E-Mine, vamos exalar a energia com esse vídeo daqui, cara, lembrar dos momentos bons que já se foram, e lutar pra construir momentos melhores ainda. Pelo que vocês comentavam aqui no canal sobre séries nostálgicas, as mais citadas eram Shumilebs, Paraíso, The Sims Craft, Namorada Perfeita, The Walking Craft, Aventuras com Mods, Minecraft Guerra, Isolados, Herobrine é Lenda, Minecraft Survival, e também Minecraft Revolução 1 e 2. Todas essas não existem mais, e se por acaso estamos esquecendo de alguma, por favor, comenta aqui embaixo. Mas uma curiosidade que eu queria começar ressaltando, é que lá no começo, na intro de Minecraft Namorada Perfeita, tá lá o Authentic na seriezinha, né, com os amigos dele, e no sofá aparece a minha futura skin. Desde aquela época, será que o Authentic já sabia que iria vir um detetive com seu caderninho dos Expos na mão, e ia pegar todo mundo usando criativo? E vocês galera, como vocês estão aí na busca do Namorada Perfeita? Vocês estão avançando aí na Morena Automática? Comenta aí como tá a sua situação, soldado. E enfim, algo que eu vi recentemente que eu curti pra caramba, foi o fato dessa fanart ter acontecido de certa forma na vida real. O Monark, durante um Flow Podcast com Authentic, teve um momento ali bem emocionante, querendo não nostálgico, de duas lendas se abraçando. O Monark aqui foi o cara que me inspirou a criar o canal, velho, se eu tô aqui hoje também, graças a Deus, e graças ao Monark ter criado o canal dele, e eu não poderia deixar de te agradecer, obrigado Monark por você ter gravado seus vídeos de Minecraft, velho. Foi muito importante, velho, pra eu poder ter assistido, e hoje te encontrar, mano, pessoalmente, pela primeira vez que eu tô vendo ele, se eu falei alguma coisa que ofendeu de alguma forma a galera. Acho que você só põe a merda, acho que você não conseguiu ofender ninguém, cara. Se eu tivesse vendido, não, mas às vezes, se eu falei... Acho que você ofendeu alguns ateus, alguns ateus, alguns ateus. Desculpa aí, velho, desculpa aí, não, essa não foi a intenção. Esse foi o Tente Que Vênus. Monark, peraí. Velho, te dá um abraço ao vivo, mano. Hoje o Monark tá de short. Hoje o Monark não tá de cuequinha, não, hoje ele tá de short, tá tranquilo. Eu, de fato, se um dia for lá, gostaria de repetir esses meus momentos, só que Monark, por favor, né, cara, arruma essa mesa aí. Um momento que, particularmente, pra mim, foi muito marcante, foi quando eu consegui o meu manicure original. Eu já jogava o jogo fazia uns 3 anos, mas nunca tive condição de levar isso adiante. E quando eu consegui, foi uma alegria, assim como pra muitas pessoas vai continuar sendo. Então é jogo atemporal, é um jogo incrível. Bom, agora você deve estar se perguntando o que é o Minecraft. Bom, Minecraft é um jogo, é um simulador feito em Java, que lhe simula o mundo pra você. Fala, Fulano, e estamos aqui no BTCraft com o Venom Extreme. Fala aí, pessoal, tudo bem? Antes de começarmos, queria só explicar o porquê de eu ter criado um canal novo. Direitos autorais. A nossa, eu não sabia que isso tinha um direito autorais no YouTube. Que é o nome do meu cachorrinho, né, Cotoco? E, galera, é... Eu tive que criar um novo mundo, novamente, porque eu acho que era... Ai, eu nem fiz o totem! Sai em 2012, cara, sem só. Agora eu vou fazer também, né, um ensaio novo. Ainda porque já que eu tô com uma forma nova, né, então vou fazer um ensaio novo. Ah, não tem jeito, não. Duvido! Não tá pronto, então. Vai. É só nesse lado, cara. Beleza, nas bordas. Trangei. Tá. Pô, caramba, bigorda. Pô, a bigorda tá perdendo pra mim. Só pra pegar as experiências. É. Nossa, que bioma maluco esse. Parece que você tá. Eu te dou uma porrada. Ah, morri! Mais um Minecraft literal! Sim! Ok, pessoal. Em que consistem estas partidas aqui de rap? Olha... Ah, filho da... Ah, tá bom! Enfim, cara, pra mim é muito gratificante ver que esses youtubers que eu acompanhava hoje me seguem no Twitter, já trocaram uma ideia comigo. E se você acredita no seu potencial, o cara não desista. Mesmo que não seja na internet, mas você tem sonhos, metas que você vai cumprir a longo prazo, como sei lá, viajar pra Petrópolis e ter lembranças inesquecíveis. Porque como o filósofo disse uma vez, nostalgia é a capacidade de recordar os preços de ontem esquecendo o salário de hoje. Bom, muito obrigado por ver até aqui. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um likezão aí pra nos incentivar cada vez mais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho